Olá, velho vizinho de plantão! Beleza? Mais um episódio aqui na saga da TioBet. Lembrando que todos os links de comunicação da TioBet estarão aqui na descrição do vídeo, junto com o Telegram, Instagram, YouTube e tudo mais. Lembrando também que eles contam um canal de suporte, que é um dos primeiros canais de suporte que realmente funciona em site de apostas, e vai ter um administrador sempre cuidando de você. Pra dúvidas de saque, depósito, algum problema de lag, etc, eles vão estar respondendo vocês, tá? E é super bacana porque são administradores portugueses, né? Brasileiros, né? Sendo mais exato. Falam a nossa língua nativa, que é muito melhor do que você tentar falar um inglês meia boca ou um portunhol pra tentar responder a sua dúvida, né? Lembrando também que eles contam com a aba de esportes, que você pode apostar em futebol, basquete, vôlei e esportes em geral. Também eles contam com uma roda da fortuna, quanto mais você aposta, mais você tem chance de ganhar o prêmio na roleta. E no link de afiliados também, que você pode chamar amigos. E você vai conseguir ganhar dinheiro quanto mais eles depositarem, tá? Então quanto mais eles depositam, mais dinheiro você ganha, e assim você consegue já tirar uma grana melhor pra você conseguir apostar nos seus jogos. Beleza? Vamos pro vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e seguir a gente em todas as redes sociais. Bora nessa! Eu tô com uma banca de 20 mil, eu vou tentar subir ela pra 24, vamos ver se a gente consegue. Ou se não, uns 22. Vamos tentar no 24, mas se a gente parar, já com 22 já é bastante lucro, já é bastante válido, tá? Então bora lá. Eu vou começar numa aposta de 200, vamos mudar pras 3 bombas que nos vídeos anteriores a esse. A gente conseguiu bastante coisa, bora lá. 200 olas pra gente. Vamos começar, vamos começar. Vamos fazer como se fosse um tecladinho aqui, né? Beleza. Agora eu acho que eu vou tentar completar uma fileirinha aqui, eu não sei qual essa aqui, eu acho. Vamos ver se a gente tem sorte, vamos ver se a gente tem sorte. Nice, rapaziada. 600 já pra nossa conta, 400 de lucro. Já estamos muito bem na vida, tá? Muito bem. Não se apavorem que isso é bastante coisa, né? Então, uma aposta de 200 reais, você já consegue 400, já consegue 200 de lucro com o dobro, né? Aqui eu consegui o triplo, né? Foi 100, eu acho. 150, alguma coisa assim que eu apostei, já deu bastante coisa já pra gente. Vamos lá pra 300 de aposta e bora lá. Uma, vamos tentar mais uma. Aposeada, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. E a bomba estava bem ali. Beleza, a gente vai dobrar nossa aposta pra tentar recuperar. Vamos tentar uma, duas, três, quatro, cinco. Já, vamos recuperar boa parte. Já lucramos em cima, na verdade. Vamos mais uma de 600, tá? Mais uma aqui. Uma, duas, três, quatro. Aí, galera, eu não sei se eu jogo no meio. Eu jogo no meio, eu joguei, joguei. Aí, galera, boa. Mais 600 para a nossa conta. A gente está com 20 mil, 21 mil, né? Nossa, não sei, é muito número. Minha cabeça buga toda. Eu quero saber também de vocês, se vocês gostam desse modelo de vídeo só com Mines. Ou se vocês querem outros jogos também, deixa aqui na descrição do vídeo, tá? Lembrando que eu vou jogar só jogos originais, que são os que eu sou mais familiarizado, tá? Os jogos de outras provedoras, se vocês gostarem demais, assim, se vocês quiserem muito, e muito, e muito. Eu posso estar abrindo lives pra jogar eles online aqui com vocês, né? Ao vivo. Então, me digam aqui nos comentários o que vocês querem. Eu vou estar trazendo pra vocês, tá? Bora lá mais uma nessa. Vamos fazer a aposta de 100 agora. Vamos lá, diminuir um pouquinho. A gente vai tentar pra 24 mil, tá? Pra quem está assistindo o vídeo um pouquinho acelerado, a gente vai tentar chegar nos 24 mil. Vamos ver se a gente consegue, tá? Clica aqui, clica aqui, clica aqui. Ai, vai, 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 Deus. Vai, Deus, vai, Deus. Ai, a bomba não está indo. Foi. Mais uma. Mais uma. E nice. Olha quanto que a gente já tirou. 225, rapaziada. Muita coisa já. Vamos dobrar aqui. Vamos dobrar de pouquinho em pouquinho, tá? Vamos fazer essas três aqui. E essas duas daqui. Se a gente tem sorte, nice. Já estamos com um lucro bem bacana. Vamos aumentar pra 400. E vamos tentar mais uma. Uma, duas, três, quatro e cinco. Não! Não, rapaziada. Mais uma que faltava. Vamos aumentar a nossa aposta pra 800. Vamos lá. Uma, duas. Vamos tentar mais uma aqui, aqui. Quatro. Não! A nossa bomba estava bem ali, rapaziada. Ai, que azar. Vamos aumentar mais ainda a nossa aposta. Vamos tentar recuperar tudo isso que a gente perdeu. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Quatro. Vamos tentar cinco, seis aqui. Cinco, seis aqui. Cinco, seis aqui. Cinco, seis aqui. Já estamos com 22 mil, rapaziada. É muita coisa. Vamos lá. Mais uma de 1.600, tá? Vamos tentar rapidinho aqui. Conseguir os 24 mil, tá? Vamos conseguir esse dinheiro rápido aqui pra mostrar pra vocês como é fácil aqui no site da TioBet você conseguir um dinheiro muito grande em pouco tempo. É muita coisa. É muita coisa. Se vocês forem sortudos e tentarem 11 hits aqui, é seis vezes já. Imagina a gente conseguir isso com 1.600. Eu acho absurdo já. Eu acho muito difícil, na verdade. Bora lá. Uma, duas aqui. Ai, tá. Nós. Aí ferrou, hein? Aí ferrou legal. Vamos tentar 1.600 de novo. Vamos lá. Uma, duas, três. Ai, estava bem ali. Vamos aumentar pra 3.200. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Vamos tentar essas quatro daqui. Tá? Beleza. A gente põe agora... Vamos tirar nos quatro aqui? Vamos tirar nos quatro pra gente já recuperar? Beleza. Aí a gente faz o seguinte. A gente faz de 500 em 500. As nossas apostas. Se vocês gostam de apostas altas, então curte e compartilha nossos vídeos pra gente conseguir fazer mais e mais apostas com valores altos pra vocês verem como é divertido. Às vezes você que não tem uma realidade muito bacana e quer assistir isso no nosso canal, né? Assistir apostas grandes. Entra aqui. Segue a gente. Eu vou estar mostrando pra vocês. Estamos com 21 mil. A nossa meta é 24. Mas eu não sei se 24 a gente vai conseguir. Mas a gente vai tentar. Beleza? 21, né? Então bora lá. Mais uma. 3. Mais uma. 4. Aleatório. Agora 5. Aê, rapaziada. Já estamos com 21.600, né? 500 tolas. Bora lá. Mais uma. 2, 3, 4 e 5. E nice. Mais mil. Já estamos com 22 mil. Já é parte da nossa meta. Vamos fazer o seguinte. Vamos apostar mil e tentar 5 hits. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver. Aqui eu vou clicar. Ah, aí eu acho que eu vou completar aqui. Vamos ver se a gente tem sorte. Vamos ver se a gente tem sorte. Aí aqui nesses dois. Não! Não, 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 não! Que dor, rapaziada. Que dor. Vamos fazer mais uma aposta de mil pra gente recuperar o que a gente perdeu. Vamos lá. Uma, duas, três. Vamos fazer essas três daqui. Beleza. A gente faz essas duas daqui. E já retira mil e novecentos. Beleza. A gente faz mais uma aposta. Aqui, aqui, aqui. Ai, que dor! Vamos duplicar a nossa aposta, então. Aqui eu acho que elas não vão estar, né? De novo, acho muito azar a gente conseguir cair com elas ali. A gente já está com dois mil e oitocentos, tá? Mais uma aqui. Quatro. E mais uma aqui. Nice, rapaziada! Três mil e oitocentos, já estamos com quase vinte e três mil. Quase na meta. Vamos diminuir pra seiscentos agora. Vamos tentar fazer mais cinco. E a gente tentar chegar mais próximo do que a gente queria, né? Três, quatro e cinco. Vamos ver se a gente consegue aqui. Mil e poucos aqui. Já estamos com vinte e três mil quase na nossa meta. Mais um pouquinho vai, hein? Mais um pouquinho vai, hein? Uma, duas, três. Vamos tentar três aqui. Mais uma aqui. E mais uma aqui. E nice, já tiramos mais mil e cem. Já estamos com vinte e quatro mil quase, né? Então, bora lá, mais uma. Mais três aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nice, rapaziada! Chegamos na nossa meta já! Quatro mil quatrocentos e sessenta e sete reais de lucro em pouco tempo. Então, se você está gostando desse modelo de vídeo, curte, compartilha e comenta, rapaziada. Curte bastante, manda para os seus amigos. Fala assim, olha, rapaziada. Olha esse site que bacana. Dá para você ganhar muito dinheiro. Não é um site ladrão. Sendo que a 2Bet tem um dos maiores ratings, né? Chama de apostas do mundo inteiro. Ele é um dos mais bem avaliados sites de apostas, tá? Então, vale bastante a pena você chamar seus amigos. Se você está duvidando de mim, vá procurar. Pesquise os rankings e as avaliações de sites de apostas que vocês vão encontrar. O site da 2Bet, um dos maiores lá. E é muito bom. É muito bom. É muito bom. Não tem como. Não tem como. Vamos lá. Agora que a gente já chegou na nossa meta, vamos tentar só aumentar lá mais um pouquinho. Já estamos com 200. Vamos lá. Vamos tentar... Ai, a gente caiu na primeira já. Tá bom. A gente vai tentar aqui agora. Vamos tentar esses três. Vamos tentar mais dois. Vamos tentar mais um. E nice. 450 empanou na nossa conta. Já ultrapassamos o nosso valor. Se você está gostando desse modelo de vídeo, curte, compartilha e comenta. O vídeo vai ficando por aqui. Então, é muito bom esse site, rapaziada. Não tenho condições para explicar o que está acontecendo. Está muito bom isso aqui, cara. A gente está tendo muita sorte. Muita sorte mesmo, galera. Então, beleza. Chega de enrolação. Eu sei que vocês querem assistir os próximos. Então, é isso. Um beijo, um abraço e tchau.